Olá! Reunião de cúpula do G7. O presidente Lula viajou esta manhã para o Japão, mas a comitiva só chega a Hiroshima na sexta-feira. Entre os assuntos que serão discutidos estão as prioridades colocadas pela presidência japonesa, como a guerra na Ucrânia e a inflação nas economias do mundo. No sábado será a primeira reunião temática sobre segurança alimentar, saúde e democracia. Também serão debatidos temas como os desafios nas áreas ambiental, enfrentamento das mudanças climáticas e transição energética. No domingo, Lula visitará o Memorial da Paz de Hiroshima. Aqui em Brasília, o presidente em exercício Geraldo Alckmin participou do Fórum de Competitividade que debate estratégias em favor do desenvolvimento social e econômico do país. No encontro, ele defendeu a aprovação da reforma tributária. Reformas tem que aprovar no primeiro ano. Se perdeu o primeiro ano, passou, é agora que tem que votar. Eu acho que ela não é uma obra acabada e perfeita, mas ela vai ajudar muito, porque ela traz eficiência econômica, simplificação, ajuda nas exportações. Hoje é dia internacional de combate à LGBTfobia. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apresentou um programa com ações para a promoção e defesa dos direitos desses cidadãos. E hoje também é dia mundial da hipertensão arterial. Segundo o Ministério da Saúde, essa é uma doença que atinge mais de 32% da população adulta brasileira, cerca de 36 milhões de pessoas. Então, é fundamental cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios. Vamos nos prevenir! E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Obrigado.